Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Lógico, abrindo as sessões para lançamentos que eu quero jogar, como por exemplo o novo Hitman que vai sair, o reboot da série, né? Todos esses jogos em questão sim, mas eu já fiz vários lançamentos de jogos que eu nem estava muito empolgado, eu fui indo jogando com vocês, mas eu percebi que isso é bem chato e eu acabei enrolando e não tem muito sentido eu jogar pior que alguém, entendeu? Eu falar que eu vou fazer a série, jogar pior que alguém, não conseguir manter a frequência de outros canais que eu também mantém, então é sempre bom eu trazer para o meu canal jogos que só eu posso trazer. Não que só eu posso trazer, várias pessoas jogam Skyrim, mas eu digo assim, a minha série é a minha série, não tem como alguém replicar e você vai lá e assiste um canal de outro pessoal e fala, beleza, assisti, entendeu? Igual a campanha de jogo está me acompanhando, eu enrolo e falo, ah, vou ver o canal logo e acabou. Não tem como você ver o episódio 100 de Skyrim em outro canal, entende? Esse é o tipo de coisa que eu quero trazer mais para o meu canal, jogos mais... com o toque que eu gosto de fazer roleplay, sabe? Esse tipo de coisa eu sempre gostei muito de fazer em jogos de estratégia e em jogos de RPG. E temos... bandidos! Bandidos é sempre bom. E... eu estou... forte, né, cara? Eu errei? Moço do ar e flecha, você não é melhor que eu, não adianta tentar. Então, isso é uma coisa que quando veio, foi tão libertador. Falei, cara, isso não quer dizer que eu vou deixar de trazer aqui, né? Eu acabei de falar, jogos que me interessam muito, eu vou trazer. Mas... quero focar mais nesse tipo de coisa que eu não vejo muito no YouTube. Tem muito canal que faz campanha, isso e aquilo, o cara joga lá o jogo e tal. Mas pouca gente faz roleplay, pouca gente joga jogos mais obscuros, é... não sei. E é uma coisa que eu gosto tanto. Falei, cara, pouca gente faz, né? Deve ter gente que quer isso. Por exemplo, Mountain Blade. Mountain Blade é um jogo que é 100% roleplay, cara. Se você não está afim de mergulhar e fazer caras e bocas jogando, você não vai gostar do jogo. E eu adoro. E... porra. Eu vejo muitos canais que fazem assim, mas eu digo... É... São às vezes uns... os caras que começam uns vídeos ou outros, às vezes a qualidade é meio ruim. A Lidia também não está ajudando muita coisa, né? Né, Lidia? Vocês entenderam, né? Meu Dragon's Dog muita gente trouxe, mas eu quero trazer também envolvendo o Hydrovário, roleplay e tudo mais. Não só para ver o jogo, as mecânicas. Não tão técnico e mais... No quesito de diversão. Saca. O que vocês acham? Eu acho bem legal, cara. Me interessa. Principalmente jogos de estratégia, que quase ninguém faz, velho. E tem... Muitos jogos de estratégia para jogar. Droga. Bugou foda aqui, peraí. Ô, moço. Você não pode... Você não pode desafiar o espaço-tempo desta maneira. Não acho justo. A Lidia está aqui, curtindo uns combates, né? Bom pulo. E essa espada aqui, ó. Espada longa de orc gelo. Hum. Então, enfim. Eu já já comento... Deve ter comentado isso, sei lá, 15 vezes já em vários vídeos. Porque eu... É porque eu não fiz ainda o vídeo vlog comentando sobre isso. Então, muita gente eu não sei opinião. Então, eu estou fragmentando a mesma opinião em vários vídeos, entendeu? Para poder ter o máximo de opinião de todo mundo possível. Olha a armadura lá agora eu tenho. Rapaz, o que tem aqui nesta faca? 10 danos de gelo, a saúde, djadjadjad. Bem, seria bom para a Lidia pegar, mas eu não tenho espaço no meu inventário. Espírito que eu já limpei essa merda. Ah, já está aqui já o negócio? Fácil. Fácil demais. Batalha de Sacrebleu. Pronto, peguei um... Um livro. Vrlivo. Vrlivo. Armadilha. Maravilha, mas eu vou pegar antes. Vamos lá. É, esquema, tá. Uhum. Tem o martelo. Mercado do Arven. Ouro. Isso aqui é o quê? Ah, um escudo. Que merda, hein, Lidia? Que merda, que merda, que merda. Vamos embora daqui. Essas armadilhas me chateiam, Lidia. Eu fico machucado e dói. Minha perna dói. Então, hoje, por exemplo, eu estava jogando o primeiro Splinter Cell. Eu baixei ele, testei, já coloquei o mod para rodar em Full HD, porque o jogo não roda em Full HD, mas nem a pau. Aí funcionou e tal. E eu fiquei com muita saudade, adorei o estilo Stealth. Porque, tipo assim, hoje em dia tudo é mão na roda, né? É leite com pera e tudo mais. Tem mini mapa com a locação dos inimigos e tem visão ali do alcance. O primeiro Splinter Cell, meu filho, não tem mapa. Não tem visão ali do alcance e é difícil pra cacete. E os comandos são duros pra porra. Então, esse é o tipo de jogo que eu adoro, porque é um challenge, sabe? Ah, outro jogo que eu queria jogar também era o Dark Souls 1. Só que eu vou sofrer demais e vou ser sugado por ele. Então, acho melhor que não é um bom momento pra jogar. É, Dark Souls 1, que tem que ser um momento que eu não tenho nada mais pra jogar. Aí, fodeu, entendeu? Porque, pá, quando eu joguei Dark Souls 2, eu fui consumido. E se ele é tão preocupado, sim. Estes vampiros são uma nova ferramenta. E um verdadeiro morto. Ok. Gunmar e eu concordamos que nós vamos precisar de Florentius para ajudar. Uh-huh. Gunmar e eu temos muito trabalho aqui. Então, esperávamos que talvez você possa ir para ele. Ele é um prônjão do Arcai. Uh-huh. Bem, ele era. É... É complicado. Ele é um pouco excêntrico. Mas nós podemos confiar ele. E nós podemos usar ele. E nós podemos usar ele. É complicado. Uh-huh. Bem, isso é a coisa. Nós não sabemos onde ele é. Eu não vi ele há anos. Eu acho que ele teve contato regular com os Vigilantes. E eu sei que Isron mantém os seus cuidados. Uh-huh. Então, talvez você possa perguntar a Isron se ele conhece alguma coisa. Só tenha em mente que ele... Bem, ele não gostaria da ideia. Hum, ok. Moça, eu preciso entregar um negócio. Faz favor. Levanta-te. Ai, eu vou derrubar. Espero que você esteja com a Isron. Ele vai... Vamos ver o que você tem lá. Uh-huh. Eu vejo. É similar com a explosão, mas essa vai causar dano. Eu vou encantar a minha besta no smithing depois. Fica tranquilo. Aqui. Deixe-me mostrar como é feito. Uh-huh. Assumindo que você tenha as habilidades smithing, você deve ser capaz de fazer isso você mesmo na Forja Gunmar. De qualquer forma, eu vou ter algumas de vendas em breve. Ok. Mais um, né? Deve ser o último. Eu vi três. Uh-huh. Uh-huh. Os dois deles nunca se juntaram. É por isso que o Isron não teve que ir procurar ele quando ele te enviou depois de nós. Hum. Maravilha. Vamos buscar mais uma tecnologia antiga. Pra fechar já esse arco da... Tá tendo uma galera aqui já, a Seren aqui. Tadinho. Ela é vampira. Ela não dorme e nem come, não. Ela come sim. Só que deu jeito mais errado. Do que é, Adorei. Adorei que o teleporte fica na frente do... Do Total Vanguard agora. Acho tão bonito esse. Vezemo. Onde ser o próximo lugar. Vezemo, vegemo, vegemo. É... Na frente do Dente de Faldar. Não descobri ainda, mas eu descobri... Forte Green Wolf. Eu vou andando até lá, não tem problema. Eu gosto de andar. Bater as pernas. Ah, eu já ia comentar de novo sobre o negócio do tipo de séries. Mas, ah, meu Deus. Vai ter um vídeo depois. Na verdade, eu acho que eu vou postar o vídeo antes aí. Depois, Carlin. Faz mais sentido. Então, é... Vai ver o vídeo lá, tá? Fazendo um favor. Preciso da opinião de vocês. Porque é meio que a mudança de estilos de séries. Assim. É, tá nóis. É um urso. Ah, se bem que eu tô... Deixa eu ver a minha dificuldade do jogo. Porque eu tô achando que eu estou... Ah, não estava no lendário. Ok. Tá, vai. Eu acho que não vai ficar tão mais difícil, vai? Ou vai? Bem, de qualquer modo, não estava no mais difícil. Que triste. Vendrovaro não aceito esse tipo de coisa, Lidia. Eu acho bem inconveniente. Caraca do vídeo sem. Calma. Mas não. Você falou calma. Tá, 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 tá rolando. Tá fazendo, tô fazendo, tô fazendo. É mais difícil do que eu pensava. O que eu vou fazer. Eu vou... Essa semana, será que eu faço o vídeo já falando? Acho que sim. Eu vou dar um teaser assim já. Do que vai ser. Um videozinho aí que eu vou fazer. Acho que não a semana, porque amanhã é sexta. Mas na outra semana, lá pela segunda. Olá, pessoas. Como estão? Essa seria... Opa. Essa seria a sua esposa. Não vá setar o lugar em fogo, ok? E aí? Eu já estou procurando e pescando nessas partes por anos. Ok. E você, moça? Não é como se a minha pescava está perdoando alguém. O Jarl não pode comer todos os dias agora, não é? Não é como se a minha pescava está perdoando alguém. Tá, caça aí. Sobreviva. Não tem problema. Onde que tem aqui mesmo? Eu vou por cima, porque é foda-se. Ah, acho que é em terceira pessoa, porque eu não sei porque eu estou indo em... Primeira? Estou meio viciadinho em ficar em terceira. Na verdade, é a primeira pessoa. Eu não estou falando coisa com coisa. Estou meio afim de ficar em primeira pessoa. Vai entender, né? Sei lá. Lydia? Cara, a Lydia é incrível. Eu não sei mais o que... O que passa na cabeça desta mulher. Então, outros jogos que encaixam muito bem na pegada do Skyrim. Eu poderia jogar Oblivion, né? Muita gente falou para jogar os outros Elder Scrolls. Posso pensar sobre isso também. Eu vi os inimigos ali, mas não mostrou ninguém. Ah, mostrou, mas... Onde é a galera, pô? Olá, moça. Pô, por que vocês... Galera, fiquem alerta aqui, meu. Fiquem de boa aí, gente. Fiquem de boa. Eita, nós. Eita, nós. Caralho. Vamos lá. Pera aí que eu estou sem... Mas já, cara? O cara está cansando muito rápido. Não morreu? Isso é o melhor que você pode fazer. Caralho, mano. Ok, ficou mais difícil. O foda do Legendário é que... O que fica mais foda mesmo... É o dano dos inimigos. Ah! Ah! O que é que eu estou sem... Quieto facho. Olha aí. Flanqueando. Morri. Tá, né? Ok. Se é pra ser treta assim... Que é que seja, que seja, que seja, que seja. Pra onde que eu voltei? Puta, pra cá, mano. Que merda. Tá bom. Ah, meu objetivo é... Onde que era meu objetivo? Caramba. Nunca lembro de que a vez... Aqui. Vou pela estança, vou por baixo, assim. Olha que da hora. Tinha que ter um... Um lugar dentro do Skarn... Pra você ficar girando os modelos 3D com zoom. Tipo... Que jogo que fazia isso mesmo? Ah! Batman. Tipo, que jogo que fazia isso? É... Batman, não sei. Ok. Eu tenho um arco fodido. Que dá dano pra carai. Mas aparentemente não é o seu cego. Deixa eu dar F5 aqui. Carai, gente. Vocês estão... Sacanagem aqui. Ó, a flor de Nier. 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 Raiz de Nier. Tem uma quest, né? Que eu, tipo, não fiz ainda. Que conseguiu que a gente tem que coletar a porra toda. Em relação a raízes de Nier. Não tem como subir nesta... Bosta. Ok. Ó. Ó lá. Ó lá. A treta. A treta é lá. F5 de novo. Porque eu tô... Tá virando uma XP nenhuma. Estar porra. Deixa eu ver. Ó lá. O que eu consigo... Não mocozou? Deixa eu ver se eu consigo mocozar. Aqui eu tô moco. Não tem ninguém, não. Chuchu. Ninguém viu. Porra nenhuma. Nada. De nada. Caralho, você não pode levantar, mano. Os caras já enxergam tudo, já. Vamos ver. Onde? Quem me viu? Isso é um inimigo lá? Não, ele tá atrás da porta, né? Ah, mas acho que eu posso pegar. Vamos lá. Pronto. Caralho. Fica quieto, lobo. Lidia. Lidia. Cadê? Ai. Cara, esses arqueiros, mano. Desgraçado. Caralho, velho. Ih. Nossa senhora. Nasce, senhora. Nasce. Eu sei que eu tenho cura, mas... Enfim. Não curou nada. Não, mesmo. Não tá curando nada. Aí. Caraca, velho. Não, errei. Tô sendo flanqueado, mano. Merda. Arrgh. Matrix, man. Ô, louco. A vida desse cara, mano. Morri. Você tá maluco, mano. Cadê a Lidia? Aliás. Tá foda, viu? Deixa eu ver se eu consigo... Stealthmente matar alguém aqui. Tá difícil. Abóboras. Eu quero abóboras. Ok, aqui não é simples quanto eu achei que era. Merda. Como é? Vamos ver. Vem, vem, vem. Vamos lá. De onde, velho? Ah, as caras são tudo cuzão, mano. Ah, então é assim que você brinca, é? Me pegou? Matou alguém? Não, né? Claro que não. Tô vendo seu chute aí, viu? Não gosto dessas coisas não, rapaz. A galera é chitosa. Deixa eu dar F5 aqui. Aí eu morro. É claro. Tem um anel com pedra? Tá. Fechemos, fechemos. Ah. Isso seria... Ah, tá. Tem como... Tem como... Não, né? Não vai ter como eu... Acho que o único que eu já tinha de entrar nesta bosta dessa fortaleza... É da maneira... Nem assim. Né? Acho que nem assim. Tá. Vou ter que... Ah, Lidia. Isso me assusta, mulher. Eu apavorei foda agora já. Tá, vai ter que ser aqui mesmo. Caralho. Só acho. Que tá meio difícil. Não sei quem que esses caras são, mano, mas... De qualquer modo... De qualquer modo... Tem alguém levando... Futuro. Koko Kunojutsu. É só um flashwound. É só um flashwound. Olha como a Lidia é útil, cara. Ela... Ela distrai a galera. Isso é ótimo. Tem uma cerveja. Ganha a cerveja ainda por cima. E uma garrafa de vinho vazia. A galera tava bebendo aqui, hein. Vamos ver. Eita, não. Tem gente aqui. Imagina que vocês sejam lobisomens. Vou deixar vocês quietos, vai. Ixi. Ah, ok. Alô? F5? Vamos ver. Por que que eu fiz piglock? Ganhar XP? Não acho. Calma, calma, calma. Você não viu nada? Que eu vou aproveitar. Sério? Nidia. Nidia. Mata. Nidia. Mata, Nidia. Pega. Pega. Vamos, Saraná. Pega. Pega. Nidia, pega. Ô, seu... Inferno de... Que porra é essa? Cara, chato, mano. Isso aí, Lidia. É empolgação. Se não é pra fazer nada, pelo menos finge que tá empolgado. É, congelamento. Era um sorcerer, mano. Odeio matar sorcerer. Não porque eu me igualo, não. É porque eles são chatos mesmo. Eles correm pra cacete. Que isso? Aparentemente isso é comida. Tá, eu acho que eu tenho que completar isso aqui. Mini dungeon. Tá. Pra cá? Yep. Tipo, eu correndo. Foda-se, né? Ah, sorry. Não era a intenção. É, meio que... Oh, ok. Vamos lá. Tá louco, mano? Hum, hum, hum. Espera aí. O que vocês estão fazendo? Ok. Cara, qualquer coisa. Eu não sou muito chato, não. Dinheiro. Luxúria. Poder. Ah, como é que eu entro lá, mano? Peraí, não tem porta que entra aqui. Como eu coleto... Ah, cara. Eu não posso coletar por trás. Nem por baixo aqui. Ou vai pela porta, Kai. Talvez, tá? Eu bugo. Meio forte, às vezes, né? Pelo que eu tô percebendo. Caralho. Caralho. Porra, o negócio tá difícil mesmo, rapá. Eita, nós. Ok. Ok. É, eu acho que é tipo aqui assim, ó. Mas... Caralho. Eu não posso apertar nada. Quebra na hora. Eu tenho uma chance, no máximo. Caralho. Aí. Ô, louco. Perdi um monte de gaso. Mas, com a pensação, eu tenho dinheiro. Sai daqui. Dinheiro. Eu estou muito carregado de moeda? Sério? Ok. O que eu posso jogar fora? Que, aparentemente, é... Tal. Talvez isso. Hum. Ah. Eu tenho uns negócios aqui que eu nem sei por que eu tô carregando. Tá, mas o que que eu tenho de tranqueira mesmo, assim? Deixa eu colocar em tudo. Aqui é tudo. E o que que tem de mais peso comigo? Minhas armaduras. Tá, tá. Cachado do Mirac. Por que que eu tenho esse escudo mesmo? Ah, tá. Fiquei de quebrar esses escudos agora. Lembra? Peso 4. Ok. Ah, tá. 6 giroscopios. Foda-se. Talvez tenha alguma coisa mais interessante por aqui. Um negócio de ebon. Hum. Mas eu já tenho... Skill pra isso. Cara, olha isso. Mano. Que bonito. Lágrimas saem de meus olhos ao ver essa bela artimanha. Tem alguma coisa interessante lá dentro? Não, né? Nem deve ter. Deixa quieto. Vamos só na maciota. Só no morocotô. Só no churupuruputu. Que que é isso aqui? Ah! Susto! Rato do inferno. Sai daqui. Caralho. Assustei, mano. O que que isso foi? Eu não sei. O que que esse negócio faz aqui? Que isso, meu Deus? Tá, né? Tá certo isso. Eu não sei onde eu tô indo. Não tenho a mínima ideia. Tudo isso pra achar... A porra de um pergaminho? Tem alguém ali? Ah, cara, eu não tô mais com o saco, não. Desculpa. Você é bem forte. Lidia, mata. Isso, Lidia! Caralho, eu quase morri, velho. Vou usar uma poção porque eu tô me sentindo meio guerreiro hoje, então eu não vou usar minhas poderes mágicos. Eu escondo o meu verdadeiro poder. Lidia, tudo bem aí? Bandido saqueador? Ah, que chega o quê, rapá? Não brinca com a minha cara, não. É enough. Tipo, o cara vem todo pimposo, né? Ah, porque eu sou pica, porque eu sou foda e eu tô usando a pior flecha de novo. Não, eu tô usando de ferro, mas eu tenho melhores, porra. Eu vou usar a... Ah, tem uma de cristal só. Tem 11 de ébano, vai. Isso, Lidia, isso. Vai, Lidia. Vai, Lidia. Isso. Só orgulho. Essa mulher é puro orgulho pra mim. Opa, ébano. Ah, eu não sei pra onde eu tenho que ir ainda, cara. Eu tô indo pros lugares aqui. Opa, vamos dormir, Lidia, um pouquinho? Deixa eu dormir aqui umas 8 horas. Fico bem resolvido. Tomar um cafezinho. Hum. Eu não faço ideia de onde eu estou indo, mas tudo bem. O que foi isso? O que foi isso? Boa noite. Vocês têm um momento pra ouvir a palavra de... Ah! Vocês teriam um minutinho de leve, assim, pra ouvir a palavra de me drovar? Vocês teriam? Eu juro que eu não tomo muito do tempo de vocês. Ah, vamos ver. Flechinha. Marota. Errei. Parabéns. É uma de ébano ainda por cima, que... Cadê, é uma... Reserva de cerveja? Lidia, vem ver isso aqui, Lidia. Vem ver, Lidia. Olha isso aqui. É tipo... É lindo, Lidia. É lindo. Mas temos que ir. Temos uma tarefa a fazer, infelizmente. Adeus. Armário lindo. Ah. Hum. 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 Maravilha. Enfim, eu vou deixar fechado. Vai esquentar. Deixar gelado. Boa noite. Então, eu queria conversar com você um pouquinho sobre um assunto importante. Que envolve talvez eu não morrer. Então. Mata o rato, Lidia. Lidia, rato. Lidia, mata o rato. Isso. Parei ele. Isso. Opa, mulher. Tá bom o negócio aqui. O relato argoniano. Eu não me importo. De verdade. Vou roubar essas poções porque eu estou com preguiça de usar magia ultimamente. Então, já viu, né? Boa noite. Alguém? Opa, boa noite. Então. Tem toda uma questão importante para ver com você aí sobre assuntos nórdicos. Flechadas na axila. Ficou uma erro na axila. Que danjãozinho grande. Só para... Só para ir para aquele lado, né? Isso é uma forja? Hum, pode crer. Ahn... Como que eu sai disso aqui? É para lá? Eu te juro, como faz? Precisa disso tudo? Não precisa. A porta está lá, cara. Ah, tá, tá, tá. Queima. Uou! Lydia, você está bem? Não, não. Bem. Não, ela vai ficar bem. Uh! Lydia? Lydia? Ahn... Você está brigando com as pedras, Lydia? Vem aqui. Queria te mostrar uma coisa. O que você acha? Hum? Faz tempo, não faz? Deixa eu falar. Alô? Não tem ninguém aqui, não? Não. Ai, finalmente saí dessa bosta, dessa merda. Olha o Miraki. Saudades Miraki. Miraki era legal, pô. Meio tarado. Curtiu uns hentai. Uns octopuls mesmo. Uns tentáculos e tal. São ossos do ofício, cara. Deixa eu dar F5 aqui, porque vai dar merda isso aqui. Vai dar uma merda forte. Ah! Ah! Era só... Era só dar a volta. Eu andei no Dungeon à toa. Ah! Então, gente. E aí? Boa noite, bom dia. Boa tarde. Não sei que horário que vocês estão conversando. Vocês têm um momento para conversar rapidinho? É bem de leve. Hein? Hein? Eu vou morrer. Então. Percebe-se que caio está níveis bem... Oh, caralho. Cadê os caras, mano? Nossa! Todo mundo subiu. Olha os caras lá. Oh, louco! Que isso, gente? Vamos lá. Preciso de um cover. Preciso de um cover. É do resto da galera. Tem mais gente aqui que eu estou ligado. Olha lá o outro lá. Então, você está distraído com a Lidia? A Lidia é uma boa companheira por isso, cara. Errei, velho. Pronto. O que aconteceu? Tudo bem. Caralho. Caralho. Over here. Vamos lá. Nossa, a trilha vai mexer. Cara, eu detesto essas flechas que passam dois centímetros, velho. Toma. Desgraçado. Keep my shit. Oh, louco. Ué, peraí. Eu acabei de tomar uma encoxada de alguém para sumir. E aí? Vai me acertar? Ah, ah, ah. Ó, ó. Lidia. Calma aí. Vamos lá, vai. Cadê a cura? Ah, é. Porque eu não tenho mais o... Mãos curativas aqui. Não, eu estou curando outra pessoa. Eu quero me curar. Cura rápida, é isso. Eu até esqueci, cara. Olha quem decidiu aparecer. Vamos lá. Vai ser aquela flecha bem longa, vai. Ah, ela baixou, porra. Achei que ela ia para o lado. Ei. De onde? Oh, merda. Devo a minha flecha, vai. Lidia, cadê? Está tomando flecha à toa, Lidia. Olha lá, tia, lá. Desgraçado. Morreu? Morreu. Olha o outro lá. Cadê? Aonde? Ah. Boa noite. Moço sequestrador aqui. É burro, aparentemente. Você pode me escutar. Você pode escutar de mim. Como eu subo em uma parada. Ok. A galera tem grana, né? Aqui eu estou percebendo. São bandidos. Isso teria até... Essa chave aqui. Ok, eu tenho a chave de alguma porta aqui. A questão agora é... Como que eu entro lá? Deve ser, provavelmente... Alguma porta aqui. Tudo isso para achar um dardo. Olha só que coisa. Agora tem outra questão. Como que eu... Procedo... Com o Paranauê em questão? Homem no... Me lixou coisas? Espera aí. Tá. Ah. Presumo que eu desço isso aqui. Vou para cá? Não. Oh, espera aí. Eu faço isso. Tinha um baú. Eu realmente estou ignorando o baú, viu? Ah, aqui, ó. Ah, aquele save, né? Eu não estou muito stealth, desculpa. Cachorro. Onde você está? Alô? Então, você é o que... Não pode esconder de mim. O cara é fodinho, olha só. Nem tanto. Ah! Você, senhor, está morto. Tem uma armadura boa e tal. E o cara era meio nutritivo, né? Bem nutrido e tudo mais. Olha as roupas. Porra, eu queria essa visão aqui. Para escrever, desenhar. Um bom lugar. Altas tretas raras acontecendo aqui em cima. Uma cama. Olha só, Lídia. Você está vendo isso aqui? Bem interessante, não é? Aê! Mais difícil, finalmente. Não peguei um arco de casta de novo. Eu quero o meu ouro. Só isso que eu quero. Bem, então eu acho que nessa montanha aqui, depois de pegar a última parte dos esquemas muito louco, Vidrovar vai descansar, dormir na cama um pouquinho. Mas, Lídia, só tem uma cama, Lídia. E é por isso que eu digo para você, durma ali, tá? Neste tapete de perda de onça. Eu vou usar a cama para mim esta noite. Tá bom? Ela é esse jogo do silêncio dela. Sempre. Mas, enfim, Vidrovar está aqui nesta torre. Pensando como foi difícil chegar nesta merda, nesse topo. Foi hard, não foi simples, não. Mas vamos ficando por aqui. Neste vídeo de DEL, 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 SQUAL, SINK, SCARING, Vidrovar, Lídia. E eu vejo vocês no próximo, beleza? Então é isso, meus caros. Fica por aqui. Deixe seu like se gostou. E é isso aí. Falou. E tchau.